Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu quero ver Jesus meu Salvador, Senhor, Senhor E você meu amigo, já está pronto pra jornada, para ver Jesus meu mestre, estou só esperando o dia para partir Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu quero ver Jesus meu Salvador, Senhor, Senhor E você minha amiga, já está pronto pra jornada, para ver Jesus meu mestre, estou só esperando o dia para partir Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu quero ver Jesus meu Salvador, Senhor, Senhor Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor